Eu, Frederico, Paulo Maranhão, Jota Moraes, estivemos trabalhando num pequeno país, onde nós vimos um povo trabalhando, um povo alegre, cidando, suando, para construir uma grande terra. O nome dessa música é Libertar Mariposa. Ela foi construída, ela foi feita em Cuba. A minha pequena florecita, Libertar Mariposa Venha voar no estro, o jardim tropical Trae de volta a luz e ao calor de um tempo de sol Essa alegria de colores se derrame por final Ai, minha pequena florecita, Libertar Mariposa Posa em os hombros da gente que anda tão triste Faz com que eles recordem aquelas sonrisas Que somente aos filhos se vê sonreir Ai, minha pequena florecita, Dá-nos para sentir teu corpo na dança Besa os rostros cansados de tanto chorar Quédate aqui conosco, volando, volando, com alas bem abiertas E nunca mais não deixe perderte, por favor, não mais Lindo, enquanto eu puder chorar contigo Livre na mansa e explosão dos nossos sentimentos Livre na mansa e explosão dos nossos sentimentos